Olá turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina química, mais uma do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turma, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, certo? E principalmente se dedicando aos estudos. Bom, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações e sempre que for possível, turma, você vai fazer o print da tela, daquele gráfico, daquela tabela, daquela questão que chamou sua atenção, passar para o caderno e aí você vai continuar com seus estudos. Show de bola? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, as reações inorgânicas. Bom, já trabalhamos as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e os óxidos. Também já trabalhamos o conceito de reação, de reação química, ok? Os fatores que permitem que essa reação ocorra. Bom, e também já trabalhamos o balanceamento dessas reações. O que está faltando? Está faltando trabalharmos os tipos de reações químicas, certo? Bom, e na aula de hoje nós vamos trabalhar os tipos de reações através da resolução de questões. Quais são os tipos de reações químicas, turma? Observe aqui na tela. Nós temos quatro tipos de reações químicas, né? Levadas, reações ligadas às substâncias inorgânicas. Reação de dupla troca, reação de simples troca, reação de síntese e a reação de decomposição. Então, as substâncias inorgânicas, quando elas reagem entre si, essa reação pode ser classificada, né? Dentro desses quatro tipos de categoria. O que é uma reação de dupla troca, turma? O nome é já bem sugestivo, né? Irá acontecer duas trocas, né? Duas permutações. Olha só, A e B reagindo com C e D, certo? Tem aqui duas substâncias compostas. Substâncias compostas são aquelas substâncias formadas por dois ou mais tipos diferentes de átomos. Bom, olha só, o A, ele vai se ligar ao C da segunda substância, gerando o AC, ok? Eu posso dizer que aqui acontece a primeira troca ou a primeira permutação e o B vai se ligar com o D, vai se juntar com o D, gerando uma segunda substância composta, o BD, certo? E aí eu posso dizer que está acontecendo a segunda permutação ou segunda troca. Então, aconteceram duas trocas, reação de dupla troca. É fácil perceber, porque a reação de dupla troca, ela vai acontecer entre duas substâncias compostas. Por que que eu destaquei isso? Porque no segundo tipo de reação, simples troca, reação de única troca, reação de deslocamento, ok? Eu tenho uma substância simples, ó, substância simples, aqui no caso seria o A. Substância simples, substância formada por um único tipo de átomo. Então, substância simples interagindo, reagindo com uma substância composta, BC, e gerando, né, uma nova substância simples e uma nova substância composta. Então, substância simples com substância composta, reação de simples troca. Podemos chamar de reação de deslocamento, porque eu posso dizer que o A deslocou o elemento B, certo? Retirou o elemento B, para poder se juntar, se ligar ao elemento C, certo? Bom, temos mais dois tipos de reações inorgânicas, reação de síntese ou adição. Então, a reação de síntese acontece quando duas ou mais substâncias, dois ou mais reagentes vão se combinar para gerar um único tipo de produto, um único produto. Então, olha só, A mais B se ligando, né, gerando uma única substância, substância AB. E a reação de decomposição, também conhecida como reação de análise, é o inverso, é o contrário. Uma substância, uma única substância vai se decompor, fragmentar, separar em dois ou mais tipos de substâncias, certo? AB gerando A mais B. Então, quando ocorre reação entre duas substâncias compostas, com certeza é uma reação de dupla troca. Substância simples, substância composta, simples troca. Duas substâncias formando uma única adição ou síntese. Uma única substância decompondo em dois ou mais substâncias, duas ou mais substâncias, nós vamos ter a reação de decomposição ou reação de análise. Dito isso, turma, vamos à resolução de algumas questões, olha só. Considerando as reações químicas abaixo, certo? É correto dizer que, letra A, a reação 1 é de síntese. Vamos olhar a reação 1. Eu tenho uma substância gerando duas, certo? Uma substância gerando duas. Então, esse tipo de reação não é reação de síntese, é uma reação de decomposição. Letra B, a reação 3 é de adição. A adição é o mesmo que síntese. Olhando a equação 3, eu tenho uma substância gerando duas ou mais substâncias. Então, não é adição. Também é uma reação de decomposição, por isso que está errada. Vamos pular e vamos para a letra D. A reação 2 é uma reação de deslocamento. Reação de deslocamento é o mesmo que simples troca. E para ser simples troca, eu preciso de uma substância simples interagindo com uma substância composta. E na reação 2, eu tenho, na verdade, duas substâncias compostas. A GNO3 e NaCl. São duas substâncias compostas. Então, não pode ser uma reação de deslocamento. Letra E, a reação 1 é uma reação de simples troca, certo? Simples troca, sinônimo de deslocamento. Ocorre quando? Ocorre quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. E olhando a equação 1, não é isso. É uma substância se fragmentando em duas, certo? Então, está errado. Destacamos a alternativa correta. Então, a letra C. A reação 3 é uma reação de decomposição. Corretíssima. Ok, turma? Segunda questão. Bom, dadas as reações acima, aí nós temos 5 reações. Indique a opção que apresenta a ordem correta de suas classificações. Então, nós vamos classificar, vamos identificar cada uma delas e aí procurar a alternativa que vai encaixar essas afirmativas, certo? Então, olha só, a primeira equação. Vamos lá. Eu tenho uma substância simples, que é o zinco, reagindo com uma substância composta. Turma, simples com composta, reação de 10 deslocamento ou reação de simples troca. Beleza? Então, a primeira é uma reação de deslocamento. Olhando a segunda equação, eu tenho um único reagente, né? Um reagente até com vários elementos químicos. É o dicromato de amônio. Esse dicromato de amônio, ele está se fragmentando em três produtos. Uma substância gerando duas ou mais substâncias. Então, aqui é uma reação de decomposição, ok? Terceira reação, olha só, eu tenho duas substâncias, é o magnésio e o oxigênio, certo? Que vão interagir, vão reagir formando um único produto. Duas substâncias interagindo, formando um único produto. Então, aí eu tenho uma reação de síntese ou adição, beleza? Só um parêntese aqui, turma, né? Você pode estar se perguntando, professor, eu vou contar dois magnésio com um oxigênio? Não. Para você classificar, você vai observar apenas quem são os elementos. Então, aqui no caso é o magnésio e o oxigênio, certo? Esqueça o coeficiente estequiométrico. Tem o magnésio e o oxigênio. São dois tipos de substâncias formando um único tipo. Por isso, reação de síntese ou reação de adição. Quarto tipo, olha só, eu tenho uma substância simples, que é o cloro, gás cloro, reagindo com uma substância composta, o N-A-B-R, certo? Simples, com substância composta, reação de deslocamento ou simples troca. Por fim, a quinta equação, eu tenho duas substâncias compostas. Bom, com duas substâncias compostas, eu vou ter uma reação de dupla troca. Então, a melhor alternativa, a alternativa que encaixa a classificação correta é a letra A. Show de bola, turma? Vamos lá. Terceira questão. A emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata, então nitrato de prata é um reagente, a uma mistura que contém gelatina e brometo de potássio. Então, o brometo de potássio é o segundo reagente, beleza? Tudo isso dissolvido sem água. Bom, ocorre então uma reação formando-se um sal de prata, então esse sal de prata, que não é informado aqui, ele é um dos produtos, certo? Sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. O tipo de reação que ocorre e a fórmula desses cristais são respectivamente. Essa questão é interessante porque ela nos dá apenas, ela nos informa apenas quem são as substâncias. E aí nós temos que ter aquela atenção redobrada para perceber quem são os reagentes e quem pode ser o nosso produto ou os nossos produtos, certo? Então, aqui a gente precisa de uma leitura com calma para a gente poder identificar. A partir daí, a gente vai montar a reação química, a equação. Então, segundo o texto, tem um nitrado de prata, GNO3, ele vai reagir com o KBR, o brometo de potássio. Ele vai formar um sal de prata. O AG, ele é o elemento positivo. Então, ele vai se combinar com o elemento negativo na segunda substância. Quem é o elemento negativo? O primeiro é positivo, o segundo é negativo. KBR, então, quem vai ser o negativo? O BR. Então, eu vou ter o AG, BR, o brometo de prata. E a formação de uma segunda substância, que é o nitrado de potássio. Olha só, são duas substâncias compostas interagindo, reação de dupla troca. E o sal formado, o cristal amarelo, insolúvel formado, é o AGBR, o brometo de prata. Então, alternativa correta, turma? A letra E. Show? Então, vamos lá. Próxima questão. O brometo de potássio, KBR-O3, adicionado à farinha de trigo, afinal, vai de tornar o mais fofo. Ao ser aquecido, transforma-se em brometo de potássio, KBR, produzindo gás oxigênio. Ok? Eu até destaquei aqui para vocês, olha só. Nós temos aqui a figura do pão. E o pão, ele apresenta uns furinhos. Por quê? Olha só. O crescimento do pão, ao ser assado, faz com que surja um buraco no seu interior. Por que são formados esses buraquinhos? Porque é a formação de um gás. Esse gás vai gerar um espaço, né? Depois ele vai sair e vai gerar um espaço. E isso vai tornar esse pão fofo. Beleza? Baseado nessas informações, responda, equacione e balanceie a reação. Classifique a reação e o que provoca a fofura do pão. Então, vamos lá. Para a gente equacionar a reação. Então, eu tenho o KBR-O3, o bromato de potássio. Ele vai se decompor em KBR mais o gás oxigênio. É isso que vai gerar, vai fazer com que a massa do pão cresça. É a liberação desse gás. Olha só. Eu tenho uma substância gerando duas ou mais. Então, eu posso classificar essa reação como uma reação de análise ou de decomposição. Certo? Análise ou decomposição. E o que provoca a fofura do pão, né? Já acabei respondendo anteriormente, né? É a liberação do gás oxigênio. Que inicialmente vai fazer com que a massa cresça, mas devido ao aquecimento, esse gás vai escapar, girando os buraquinhos, a fofura do pão. Beleza, turma? Questão bem simples. Vamos lá. Mais uma. Dentre as equações abaixo, a única que representa uma reação de síntese é... Olha só. O que é a reação de síntese? A reação de síntese, a gente também pode chamar de reação de adição, ok? Onde duas ou mais substâncias vão se combinar para gerar uma única substância. Então, aqui nós devemos procurar essa situação. É duas substâncias gerando duas ou mais, gerando uma única, um único produto. Certo? Vamos de baixo para cima. Letra E. São duas substâncias. Beleza. Mas são geradas duas novas substâncias. Dois produtos diferentes. Então, aqui não pode ser uma reação de síntese. Ok? Bom, a letra D. Também duas substâncias gerando dois produtos. Aqui, na verdade, nós podemos dizer que nós temos uma substância composta interagindo com uma substância simples. Substância composta interagindo com substâncias simples, a gente classifica a reação como uma reação de simples troca, ou reação de deslocamento. Então, na letra D, nós temos uma reação de deslocamento. Na letra C, olha, turminha, eu tenho uma substância gerando dois ou mais produtos. Bom, aqui nós temos uma reação de decomposição. É uma única substância gerando dois ou mais produtos. Decomposição. Na letra B, nós temos duas substâncias compostas. Ok? E gerando duas substâncias compostas. Então, provavelmente, provavelmente não. Então, com certeza, a letra B é uma reação de dupla troca. Certo? Na se combinando com NO3, gerando nitrato de sódio. A prata se combinando com o bromo, o brometo, gerando o AGBR, o brometo de prata. Reação de dupla troca. Então, a gente chega à letra A, que é a alternativa destacada. Eu tenho duas substâncias, o hidrogênio e o oxigênio, vão se combinar por meio de uma descarga elétrica. A descarga elétrica não é uma substância. Na verdade, a descarga elétrica vai funcionar como um catalisador para acelerar esse processo. Eu tenho duas substâncias gerando uma única, que no caso é a água. Então, aqui nós temos a reação de síntese. Show de bola? Vamos lá. Próxima questão. O mármore, rocha metamórfica, composta principalmente de carbonado de cálcio, o CaCO3, é muito utilizado como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem, ao longo do tempo, um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Vamos à pergunta. Esse processo de deterioração ocorre em função da... Então, aqui nós temos, turma, olha só, uma reação muito comum que ocorre em grandes cidades, que ocorre em locais onde há uma grande concentração de indústrias. Nesses locais, nós temos a liberação do trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre vai entrar em contato... Ele é um gás, ele vai escapar para a atmosfera e vai entrar em contato com a umidade do ar, que é a água, gerando o H₂SO₄, que é um ácido. Esse ácido vai interagir com o mármore, que é o CaCO₃. Turminha, eu tenho duas substâncias compostas, que vão gerar duas novas substâncias compostas. Então, nós temos agora o quê? Uma reação de dupla troca. Nós temos aqui uma reação de dupla troca. Beleza? Bom, esse processo de deterioração se deve a acidez da chuva, porque nós temos a formação de um ácido que cai sobre a superfície da peça. Esse ácido entrando em contato com a peça de mármore vai produzir o sulfato de cálcio e o H₂CO₃, o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai se decompor em água e gás carbônico. É essa decomposição que vai gerar essa perda da massa dessa estrutura de mármore. Certo? Então, esse problema se deve à chuva ácida, muito presente em locais, em centros urbanos, e onde nós temos uma concentração de indústrias. Ok, turminha? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Forte abraço. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.